Roberto Carlos, Cacá e Jairzinho ganharam cartas novas, essas aí que vocês estão vendo, do evento golaço time 2. Aí você tá me perguntando, Lucas, você quer ela? Sim, eu quero ela, tô aqui todo dia pra caçar cartinhas novas. Trugibá também ganhou uma carta nova, então não vamos com ele. Eu vou pegar a Patry e ela vai ser nosso meio campo central. E galerinha, quem não acompanhou a live, tem uma notícia boa pra vocês. Melhor que esse Ronaldinho Gaúcho, uma notícia melhor que esse Ronaldinho Gaúcho que apareceu agora. Teremos live essa terça-feira, começa às 5 horas da tarde, então já anota aí pra você não perder, tá? Dessa vez a gente vai jogar um pouquinho também do EA Sports FC Mobile, pra quem pede muito, vamos trocar aquela ideia, vai ser bem legal. E eu sei que tem gente que vai falar, Lucas, mas eu chego da escola só em 6 horas. Não tem problema, porque a gente vai estar em live ainda, aí você chega, você entra no meio da live e tá tudo bem. Então anota aí terça-feira aquela livezinha esperta com vocês, começando às 5 horas da tarde. E é claro, queremos as cartinhas épicas, queremos as novas cartinhas golas do time 2. Aqui no ataque, vamos pegar o dia, né, mano? Diazinho entrou ali pro nosso ataque. Ó, a Smith pediu passagem, hein? Ronaldinho Gaúcho e Smith, temos uma boa dupla ali na frente. Meio campo central, a gente vai pegar o 78, aqui tinha o 79, né? Deveria ter pego ele. Game 12, essa aqui joga muito. E temos a nossa amiga Aitana, né? Aitana esquece, é a nossa amiga, mano, a Aitana é amiga, joga muito. Zagueiro Maldini, 93, vamos garantir já esse Maldinizão bravo. O outro zagueiro não foi tão ruim, não vou pegar o Van Dijk não, porque, mano, o Van Dijk sempre aparece uma ou outra cartinha especial dele. Então, fui com o erro. E agora a gente tem o Zambrota, que é boa, essa carta do Zambrota é bem chata, mano, é boa. E pelo lado esquerdo, vamos com o Cole, pegar o Mendy, vamos pegar o Mendy. O próprio Cole também tem uma cartinha melhor que aparece às vezes. Hum, Donnarumma fecha no gol. Não vem nenhum jogador golaço ainda, tá? Temos algumas cartas interessantes. Eu vou pegar aqui o Van Dijk, vocês sabem que eu não gosto da Earps, com todo respeito à jogadora, que na vida real é uma baita goleira, mas aqui no jogo não vai, não vai. E agora a gente tem o Lizarazul aqui, mano. Pô, melhor que o nosso Mendy ali, né? Então ele entra já na esquerda. Precisamos melhorar o meio campo central. A defesa tá boa até. Precisava talvez um zagueirinho melhor que o erro, mas assim, no geral tá bom. O meio campo central aqui tá me preocupando. Ó, aqui já foi descartável, né? Ninguém aqui vai ser utilizado no nosso time. Mais jogadores. Não vou pegar o Belly Go, vou pegar o Condé, que faz a meio campo central. Boa. O Belly Go deixa ali pra uma carta melhor dele. Ó, a gente deixa a Itana mais pra frente, bota o Condé ali mais fechando de volante, mas de meio campo central na real, né? Puskas. É, vem o Puskas. Pra garantir um ataque lá na frente, né? Cara, dá pra sonhar mais alto, hein? Dá pra soltar as cartinhas novas. Não tá soltando, não soltou nenhuma por enquanto. A gente já tá na reta final. Eu acho que esse time vai de arrasta. Não quero falar nada, mas acho que esse time vai de arrasta. Peguei ali o Cruyff. Vocês viram? Esse raspador, ele tem aparecido sempre. Ele nunca entra no meu time. Não tem vaga pra ele, mano. Infelizmente. Ah, não, mano. Não aguento mais ver esse cara aqui também. O Francis Colle. Se ele fala assim, né? Francis Colle? Como é que fala o nome do cara? Mas, mano, não gosto dele. Vou pegar essa jogadora aqui. O 91 de meio campo central. Pega a vaga da Pátria. Poxa, não veio um golaço. Não veio, não veio. Simplesmente, Donniei escondeu da gente. Aí manda o Messi pra dizer. Ah, Lucas, pega aqui esse Messi, ó. Pô, gostei do Messi? Gostei do Messi. Mas a gente vai montar outro time. Esse time foi de arrasta. Agora temos a famosa. Ela, a indiscutível. A melhor de todas. A 4-3-3. Brincando, não sei se é a melhor de todas. Mas já temos o Raja aqui de meio campo central. Queremos golaço. Golaço, golaço. O Cacá, Roberto Carlos e o Jairzinho. Mas tá difícil, hein, mano? Vamos pra ponta esquerda. Ribeiria é bom de bola. Jairzinho. Jairzinho. Sem Jairzinho. Temos o Sané. Hora de volante, então, gente. Já nem tô sonhando tanto com esse segundo time, hein? Esse início aqui já não me agradou. Palhinha. Cara, só o Ribeiria que eu acho que é acima da média. E mesmo assim, agora tem várias cartas melhores que o Ribeiria. Vamos com a nossa amiga Putejas. Putejas. Putelas. Como vocês preferirem. E o Van Dijkzinho com dois PlayStyle Plus aqui vai ser bem-vindo. O parça do Van Dijk vai ser o Rudger. E não o Yeo. Lateral direito. Molina? Molina. Honesto, pelo menos, né? Não é o melhor do mundo, mas é honesto. E na esquerda, a gente vai pegar o Theo. Vamos no gol, então, mano. Poxa. Mais um time que não tá passando no radar aqui. Não tá pegando aquele selo de qualidade do draft do canal. Não tá. Não tá rolando. Ó, Carlos Alberto. Mas, cara, essa cartinha do Carlos Alberto nem vale. Vou pegar aqui o Lizar Azul. Deixa aparecer o outro Carlos Alberto. Tá aparecendo direto. E... Molina foi de arrasta. Bom, primeira cartinha empolgante aqui. O negócio. Marques de Sum. Ele é novo. Ele é novo. Eu não testei ele ainda. Deixa eu ver se ele faz a ponta. Faz a ponta esquerda, meio campo direita e meio campo central. Interessante, cara. Tem um hit muito bom. Ele... Nossa, ele é tudo acima de 80. Até a defesa dele é boa. Como assim? Ele tem um passe guiado e incansável. Cara, ele vai fazer a nossa meioca central, hein? Aí, a Potejas, por enquanto, foi pro banco. Mas eu acho que eu vou botar no titular. Falta o Jairzinho lá naquela ponta direita, hein? Dá pra encaixar lá, Donnie. Olha lá. Tira o Sané, bota ele. Todo mundo vai ficar feliz. Temos esse Messi, que joga no ataque e de meio campo defensivo. Aqui ele vai ser nosso atacante. Ponta direita, hein? Estamos precisando de ponta direita. Mais atacante. Pera aí, deixa eu ver. Não precisamos mais de ponta direita, não. Veio o Rashford. É que é interessante esse Rashford aqui. Agora o volante que tá sobrando. E o goleiro, mano? Caramba, velho. Agora que eu vi que o goleiro também não tá legal. Valverde, De Bruyne e Zico. Nossa Senhora. Difícil a escolha aqui, hein? Cara, o Zico ganha na finalização, no ritmo. Perde no passe, ganha na condução. Perde na defesa e perde no físico. E o De Bruyne é 5 barra 5. O Zico é 5 barra 5. Os dois tem... É, eu vou de Zico. Difícil, hein? Caramba, mano. Difícil. Buscas de novo. Puyol. Poxa, Puyol. Interessante, velho. Ele faz lateral direita, mas a gente tem um cafu, né? Vamos botar ele titular no lugar aqui do nosso amigo Rudier. Mas eu gosto desse Rudier aí. Ele é bom. Ó, mais um novo. Mais dois. Ih, rapaz. Caramba. Pior que ele já tem dois lateral esquerdo bons, hein? Esse também é do time 2. Eu não testei ele ainda, hein? Só que ele é pior que o Ribery. E aí? Será que eu vou com o Cole? Difícil também. Tentei o Mbappé quase passar direto aqui sem ver ele, tá? Seria uma baita também escolha. Bom, vou pegar o Quill que eu não testei. Acho que o Cole eu tirei ele uma vez, né? Essa é a parada, né? Deixar o Ribery no banco dói. Pô, veio aqui, mano. Pior que veio dois aqui, ó. Que eu queria testar. Mas o time ainda não encaixou. Então vamos montar outra. Esperança é a última que morre, não é, amigos? Por isso estamos aqui até hoje. Ó, já vou começar então descartando aqui os capitães. O Salah foi lá pra trás. Temos dois meio campo ofensivo aqui. É uma tática que geralmente, geralmente tem dado bom. Mas vamos ver, né? Depende dela exclusivamente da Donny A. Cara, aqui foi até interessante. Vou pegar o Close. Então, assim, um ataque 90-91. Temos a Marta aqui. Ela que vem pro time. E vai ser o outro meio campo ofensivo. Imagina juntar Marta e Pelé, cara. Belleran, Dele Alli. Não, vamos com o Elio. Tá, não tá me empolgando também. Opa, Roderick sempre dá uma animadinha. Dá uma esquentadinha, né? Roderick de fogo, pô. Dá uma esquentadinha aqui. E o outro volante vai... Ih, rapaz, esse Casemiro quase nunca aparece. Ele tem 5 barra 5, mano. É uma carta bem legal do Casemiro. Olha, dupla de volante você tá forte, hein? Casemiro e o nosso amigo Roderick. E o primeiro zagueiro vai ser o Maldini. O segundo zagueiro... Deu ruim. A Kanji. Agora vamos pros laterais, hein? Ó. Vou pegar o Levis aqui. Na esquerda vai ser... Difícil escolher aqui. Cara, os dois são bons. Mas, mano, o Baldé é muita apelaçãozinha, mano. Ele tem 97 de ritmo. Então vamos com ele. Fechamos com quem no gol? Alisson. Pelo menos esse é meu goleiro bom, hein? Alisson Totti. Não vem nenhum golaço ainda. Nem pra dar aqui o ar da graça. Nada, nada, nada. Precisamos de um zagueiro, família. Uh, nossa senhora. Não precisamos mais. Esse Joko seria do evento golaço do time 1. Mas aí eu preciso de um zagueiro. Então, toma. Carlos Alberto e Maldini ali. Temos uma zaga bem boa. Que isso? Sai! Mano! Transformando... Ih, peraí. Lembrei... Nossa senhora! Que sequência absurda! Ela não faz... Não, ela não faz meio campo ofensivo, cara. Mas peraí, ele faz lateral direito, não faz? Olha aqui, ó. Ó, ó, ó. Toma ali. Mano, tem que aparecer um golaço lá no ataque. Poxa. Um golaço novo que eu não testei ainda, mano. Brasileiro. Referência. Mano um cacazinho meio campo ofensivo também ia ser legal. Cristiano Ronaldo, mano. Mas é... Não, né? Deixa eu ir de bala. Vai que não aparece o Cristiano Ronaldo Totti. Melhor. Poxa. Aqui foi triste. E... Doniê tirou a mão logo no final. Precisa de meio campo ofensivo melhor. Caramba, mano. Que sequência, hein? Meio campo ofensivo. Vai. Não, lateral não, Doniê. Lateral não. Tá cheio de lateral. Precisa de um meio campo ofensivo pelo menos. Vou falar pra vocês. Foi um time da hora. Principalmente aqui atrás, ó. Com os volantes. Mas aqui deveu muito. Partido de ataque... Hum... Não tá legal. Vambora, então. Começamos agora com o Schweinsteiger. Já entra pro time direto. Vai fazer meio que a central ali errado, né? Que só tem volante essa tática. Ah, imagina o Pelé aqui. Mas não aparece de jeito nenhum. Vou botar o Dele Alli pro time. E vamos pro ataque. Cartinhas novas. Por favor, mano. Como tá difícil tirar. Não tá aparecendo as cartinhas novas. Não tá vindo, cara. Tá difícil. Apareceu ali duas vezes no começo. Mas acabou que o time não tinha ficado legal. Eu deletei o draft. Meio campo pelo lado direito. Vou botar o Diuli. E na esquerda vamos botar aqui o Ned, velho. Deixa o Ginola pra cartinha nova dele. E olha que aquele Ginola já é ótimo. Na zaga temos o Blank. Começamos bem na zaga, pelo menos. Ó, tem bastante Shaikon da hora aparecendo. Marquinhos. Nossa senhora, que foi ótimo. O Marquinhos é o maior overall. Mas essa jogadora é boa também, com 90. Tem o Kipembe também maior. Aqui é o Marquinhos, cara. Tem que ser ele. Poderia vir o Cafu, hein? Cafu 97. Carlos Alberto. Que isso. A zaga tá monstro. Volta a vir o Theo de novo. Caraca, que isso, mano. Alisson. Nossa. Cantei a pedra e deu certo. Mano, olha. Perfeita a zaga. Falta mais... Ó, aqui na frente tá ruim. Vamos ver, né? Vamos ver de novo. Ó, mandaram mais um goleiro bom. Isso me preocupa, né? Porque veio muita carta boa seguida. E veio carta boa de novo. Caramba, o Zambrota. Faz as laterais só. Deixa eu ver a Renata. Faz só a zaga. É, cara. Vou ter que pegar o Zambrota mesmo. A gente pode, se eu quiser meter o louco, fazer isso aqui, ó. Melhoraria a zaga ainda mais. Meu Deus. É o draft da melhor zaga da história. Melhor sistema defensivo. E veio o Virich, que é uma cartinha nova. Um icon novo do golaço do time 2. E aí não tem como rejeitar ele, tá, manos? E ele vai ter que ser titular. Não tem jeito. Que cartinha absurda. Nem vi direito. Primeiro, vamos lá ver o início, ó. 5 de perna ruim. Dedicação alta na defesa. Tem 1,90m. Ele tem 96 de defesa e 95 de físico. E aqui ele tem o xerife e também disputa aérea. Cara, chegou o dia que o Blank vai ser reserva. Olha que doideira. Deixa eu ver o Blank, o negócio. Ele faz meio campo ofensivo, hein? Numa 10. Numa 10. Olha que doideira. Que isso, mano? Que que é isso, velho? Ó. E dá ali mais icon. Rapaz, vou pegar isso aqui. Vamos pegar ele. Ele faz meio campo esquerdo, tá de boa. O meu medo é agora, né? Vai começar a vir só jogador ruim, ó. Gianni vai entrar lá. Cara, eu queria muito um atacante bom pra... Nossa, mano. Que que é isso, velho? Eu já testei esse cara. Ele é muito brabo. Ele é muito brabo. Mas o Raul também é brabo. Tem o Puskas. E agora? Como a gente tá no evento, eu vou pegar ele de novo. Como a gente tá no dia do evento, né? Tamo nessa vibe do golaço. Então botei o carequinha pro time de novo. Dá pra botar o Rashford na direita também? Agora a gente tem que ficar ligado aqui, ó. Deixa eu ver se alguém faz a volância dos meus jogadores. Esse aqui só a zaga. Carlos Alberto acho que é lateral. Zambrota também só lateral. Cara, o Marquinhos não faz a volância, não? Pior é que não. Porque o Schweinsteiger tá errado. Ali, ó. Ele tá errado. Bom, eu acho que agora não vai vir gente boa. Não tem jeito. Porque, mano, veio muita gente boa seguida nesse time. Foi um absurdo. Agora o Duny vai tirar o pé total, né? Tirar o pé total, com certeza. Faltam três cartinhas. Muito bom. Excelente. Excelente. Por quê? Esse Blank aqui, cara, não sei se ele sairia bem de meio campo ofensivo, apesar de fazer essa posição. Então a gente vai botar o Foden lá. E o Blank, eu tô pensando, mano, em botar de volante. Ele é mais defensivo que o Schweinsteiger, né? A não ser que apareça um volante muito brabo aqui. Veio salvo. Uh, eu tava precisando... Não tava precisando de atacante, mas não é mais atacante. Caramba, moleque. Que time, velho. O Wright é mais rápido, mas eu tô com um ataque até que é rápido lá. Benzema é brabo. Será que eu vou com o Wright pra fazer um super contra-ataque? Não, vamos de Benzema. Benzema é muito brabo. Caraca, moleque. Nossa senhora, veio mais um golaço novo pro Puskas. O Puskas, 96, com chute colocado e domínio. Cara, que time absurdo, mano. Olha a finalização do Puskas, 98. É, vai ser ele, né? Tem muita opção de ataque. O Sanches que vai perder a vaga. Ouve tirar o carequinha só pra gente ganhar entrosamento também, né? Tem essa. É, o que ferrou foi o volante. Não apareceu um volante sequer. Se apareceu também, eu não peguei, né? João Ensteiger começa então de volante. Agora é o seguinte. Será que é melhor botar o Carlos Alberto de lateral direito e trazer o Blank pra zaga? O que vocês fariam? A gente pode mudar durante o jogo também, né? Cara, complicado. É muita gente boa pra pouca posição. Caramba, mano. Tô chocado com esse draft. Faltou uns meio campo aqui pelo lado do campo melhores, tá? Mas não são ruins. Dá até pra botar o Rashford aqui com a coisa, mas vamos com ela. Cara, eu pensei que ia dar 93, velho. Como é que não deu 93 isso aqui? Só cara zica, mano. Só time absurdo. Deixa eu botar o carequinha aqui então pra ganhar mais classificação. Mas a gente vai ver se a gente consegue compensar agora com o entrosamento. Ó, ganhou um pontinho. Vou pegar esse cara aqui, ó. Também deu um pontinho de entrosamento. Não tem muito o que fazer, né? Porque o Schweinsteiger tá fora de posição. Puskas, Folden e Alisson. A gente vai testar aí o Puskas e o Vidit, tá? Dois jogadores que a gente não testou e são novos e são brabos. São os melhores aí do time 2, se eu não me engano. O Vidit de Heroes e o Puskas de Icon. Vamos ver o time do nosso amigo aí. Cacilhas, tem ali o Theo também, o Bellingham, Pelé. Caramba, tá com um time bom também. Ele já tá vindo com o Pelé. Tá na marcação aqui, tem dois em cima. Ô, louco, mano. O Wright mal pegou espaço, soltou uma bomba. Como que ele conseguiu fazer isso? Vai passar lá o Folden. Vai jogar com o Vidit no miolo da zaga. Ô, bola. E Vialli fecha a escalação com Puskas. Passou o Vialli aqui, mano. Nossa, na hora que eu fazia ali o drible, desarmou. E o Wright começa jogando com os dois com... Ih, ai, ai, que bola perigosa, mano. Ô, louco. Foi seco agora. Todo mundo de olho nesse cara. O Caio Ribeiro... Ah, não. Deu de errar espaço aí, não. Ele bate muito bem de média e longa distância, Vilani. Isso faz toda a diferença. Quando a marcação... Vai, 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 tenta. A defesa dele tá muito braba também. Vou colocar aqui, mano. Vai ser difícil parar esse Theo aqui, mano. Ziquinho. Boa, Alisson. Tentei, perigoso. Vai tentar ir pro chute. Girou. Boa. Passa lá. Ô, bola. Ai, mano. O Theo não tem cacuete ali, né? Quase que a gente faz, velho. O cara é meio maluco, né? Como é que vai dar certo essa maluquice dele? Boa, Viriti foi bem. Ele joga na pressão alta aqui, cara. Se não tomar cuidado. Weinsteiger. Boa bola. Gianni se mandou. Ai, foi muito forte. Foi muito forte. Mais uma vez, a gente consegue quebrar a linha defensiva dele, mas não tô aproveitando. Puskas. Via... O que que aconteceu? A bola explodiu nele, mano. Nossa, olha que o jogo tá disputado, mano. É, eu consegui escapar ali. Acabou de novo. Ih, quase gol contra, sem querer. Boa bola. Ó o Folden. Nossa, que golaço do Folden, mano. Que golaço do Folden. Essa cartinha dele é sensacional. Que batida colocada. Dá até pra rolar a bola. Tá vim, 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 vim. Que passe por cima. Puskas. Na categoria, hein. Essa cartinha do Puska tá embaçada. Golaço. Teve calma, tranquilidade. Tirou do goleiro e gol. Caixa. Boa jogada. Vai, Ned, velho. Ai, merecia o gol, mano. Folden. Puskas. Gola jogada. Ah, tirou ali bem, hein. Tirou bem demais. Boa bola. Ó o Puskas. O que é isso? Vai humilhou, meu amigo, agora. Esse Puska tá muito apelão, filho. O que é isso? Cortou que o cara passou direto. Depois finalizou numa classe impressionante. Ah, botou o Haaland, hein. Ou já tava entrando, não sei. Acho que botou agora. Novo. Nossa, merecia, mano. Pela jogada inteira. Jogadaça do time de novo. Nossa, agora cruzei errado. Ai, Pelé vai disparar. 3x1. Espero que não acorde o morto. Tava morto já o adversário. O Haaland Totti é brabo, né? Ó, com essa dá tudo errado. Estou escorra. Visit monstro, monstruoso. Bola nas costas. Estou escorra. Estou escorra. O Alisson pegou. Tem que cuidar. Meu time depois tomou o gol e meio que morreu. Final de jogo não deu pro nosso adversário. O Puskas jogou muito. O adversário era bom, mano. Mas nosso time tava embaçadinho, hein. Tava bem embaçadinho. Ó, o Puskas foi o melhor da partida. Dois golzinhos. Nenhuma assistência. A Diany meteu duas assistências. E o Viali, que foi um pouquinho mais sumido, né? Mas é uma cartinha boa também. Agora, este cara aqui também é monstro, tá? Verde. Mano, essas cartinhas aí do golaço. O evento do golaço estão brabas demais. Conseguimos aí mais cartinhas. Foi da hora, nosso time. E é isso. Queremos os brasileiros. E não se esqueçam da live terça-feira. Tamo junto. E até mais.